Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica e sempre lembrando da importância de você se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais porque o conteúdo que vai ser apresentado realmente tem o potencial de levar a sua vida para um novo nível possibilidade de conhecimentos para que você saia desse processo de adoecimento crônico da maioria dos brasileiros, infelizmente, que possa aprender a se prevenir de forma natural Mas vamos para a sacada quântica de hoje Cada dia é um novo dia para aprendermos algo novo e irmos além das fronteiras usuais da compreensão da realidade São trilhões de conexões neurais à espera de que você inove, saia de dentro da caixa Olha, o universo interior e exterior é um mistério a ser desvendado, é nobe-se Acreditava-se que nós usávamos apenas 10% da nossa capacidade, da capacidade do nosso cérebro Hoje, na verdade, você sabe que nós podemos usar 100% Ou seja, o seu cérebro está aí disponível São trilhões de possibilidades de novas conexões que nós podemos fazer Só que para que a gente ative essas conexões, a gente precisa estar tendo novas experiências A gente precisa estar lendo um novo livro A gente precisa estar conhecendo pessoas que estão buscando novas motivações perante a vida Ou seja, você não pode ativar novas conexões se você faz dia e noite as mesmas coisas Ou seja, você pensa sempre os mesmos pensamentos, você está ali sempre ativando as mesmas redes neurais Ou seja, dentro da caixa Então, se a sua vida não está confortável em algum nível, seja no campo financeiro, seja no campo afetivo, seja no campo profissional Então aproveite e se movimente Veja o que é que você pode aprimorar-se como seu humano Veja como você pode se automotivar Veja como você pode se espelhar Em exemplos de pessoas que estão fazendo diferente, estão fazendo as coisas acontecerem Não se vitimize, não reclame Para de se queixar da vida Porque esses padrões, eles fazem com que você perpetue Quanto mais você resiste ao que está acontecendo fora de você É como se você estivesse dizendo ao universo Olha, você não sabe de nada e eu quero que as coisas sejam do jeito que eu quero Só que o universo, nós estamos dentro de um universo inteligente E as condições que você está tendo, por mais desafiadoras que sejam São as melhores condições para você evoluir Então agradeça Olhe os sinais, veja quais são os recados que você está tendo Ao invés de ficar reclamando, resistindo À medida que você muda essa percepção E sai da queixa e entra no campo da gratidão E começa a observar as oportunidades A sua vida certamente tomará um novo rumo Que você vai agora criar as condições para acessar as suas potencialidades Para ativar essas trilhões de conexões nervosas que nós temos aí De possibilidades que nós temos de criar novas realidades Pense sobre isso e depois me conte Sobre a sua experiência Deixe aí a sua curtida Deixe o seu comentário Compartilhe esse vídeo E lembre-se de se inscrever Se você estiver no YouTube Você tem aí na própria descrição do vídeo Na tela como se inscrever Para o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais E no podcast também tem aí a descrição do vídeo Eu aguardo você que esses conteúdos Têm o potencial de realmente mudar e curar a sua vida Grande abraço E até a próxima Sacada Quântica amanhã Tchau, tchau Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais O maior museu de ar livre do mundo Museu de Arte Contemporânea E estou aproveitando esse momento mágico aqui Junto da natureza Um lugar extremamente saudável A natureza extremamente saudável Muitos pássaros, muitas árvores Para convidar você também Para investir em uma vida saudável Para investir em um estilo de vida saudável Que liberte você dos medicamentos E que você possa sair dessa estatística De 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas Sabendo que existe forma de você Se curar naturalmente das doenças E sobretudo saber como se prevenir das doenças E ter uma vida que promova a saúde Tudo isso você vai saber Acompanhando o segundo congresso online De doenças crônicas e curas naturais Que será transmitido a partir do dia 27 de setembro E você vai ter a oportunidade De ver entrevistas que eu fiz diretamente Com o doutor Lair Ribeiro O doutor Djalma Marques Com o André Lima O doutor Juarez Furtado A Tatiana Gebrael O Bruno Gimenez Grandes autoridades Médicos, terapeutas Pessoas que estão fazendo a diferença no mundo E que tem novidades especiais Para contar para vocês E certamente com esses conhecimentos Você vai mudar o seu foco E vai poder ser como essa natureza Bela e saudável E aprender a se curar de forma natural Das doenças E levar esse conhecimento também Para as pessoas do seu convívio Para as pessoas da sua família Aguardo você É simplesmente imperdível Esse conteúdo vai transformar a sua vida Um grande abraço E até lá Tchau, tchau